Olá, seja muito bem-vindo, muito prazer, me chamo Danilo Binfeldt e estamos dando início o nosso Frente a Frente de hoje, mais um quadro Frente a Frente. O nosso bate-papo de hoje é com ele Paulo Vitor Gomes dos Santos, o conhecido Tatuzinho, repórter, passou por diversas emissoras de televisão e hoje tem sua atuação principal na televisão SBT, em Brasília, situado no Distrito Federal. Um bate-papo muito bacana, um Frente a Frente virtual, diferente, reinventado, em virtude da pandemia, mas com uma atração muito bacana, personagem polêmico, conhecido, famoso e eu tenho certeza que você vai gostar. Vem! Hoje estamos aqui, mais um Frente a Frente, muito prazer, me chamo Danilo Binfeldt e uma pessoa muito especial é o convidado de hoje. Ele é repórter atualmente, ele já está comigo. É lá da cidade de Ipameri, Ipameri, é isso? Lá no interior de Goiás. Ipameri está entre o rio Corumba, Corumbá e o São Marcos, é isso? Tem cerca de 27 mil habitantes na cidade. Ele é goianho, né? Quem nasce em Goiás é goiano? Ou não? É goiano, né? Goiano, goiano. Ele é repórter atualmente da emissora de televisão SBT, mas ele já passou pela Record TV e já passou, acredito, por outras diversas emissoras. 11 anos de repórter, Paulo Vítor Gomes dos Santos, o conhecido querido Tatuzinho. Seja muito bem-vindo, Paulo. Prazer ter você por aqui. Olha, primeiramente, eu que agradeço o carinho, agradeço o convite de poder estar aqui falando, né? Com seus ouvintes, com seus telespectadores, com todas as pessoas que acompanham o seu trabalho e que acompanham essa emissora com muito carinho. Então, pra mim, é uma grata satisfação, principalmente, poder falar daquilo que eu mais amo, que é comunicar. Então, pra mim, é muito bom. Maravilha. Vamos iniciar o nosso bate-papo, né? O escritor Juarez Alves, ele disse assim que, sem jornalismo, não há revolução. 11 anos de repórter. O que você desdenha? O que você subtrai, soma e chega ao resultado? O que significa jornalismo para Tatuzinho? Olha, o jornalismo para o Tatuzinho, ele vai mais do que só informar. Ele vai mais do que só comunicar para as pessoas. Eu sempre tive comigo, desde quando eu era criança, eu tinha 5 anos de idade, lá em Pamiri, quando eu sonhava em ser jornalista, sonhava em ser comunicador, eu sempre tive a vontade de usar o microfone de uma emissora, seja ele de rádio, TV, seja de um website, de um jornal, para poder ajudar as pessoas por meio da informação. E eu acredito que uma das grandes características do jornalismo, como disse bem, não é só informar. Eu sou daquele jornalista e tem muita gente que defende só preencher um espelho de jornal para ter notícia, para ter tempo. Não. A notícia, ela tem que causar impacto nas pessoas, ela tem que provocar algo no ser humano, mas principalmente, por meio da notícia, nós comunicadores, nós jornalistas, nós repórteres, apresentadores. A gente tem uma missão fundamental, que é ajudar as pessoas, ter o caráter social, de, por meio da informação, por meio da notícia, ajudarmos as pessoas. Então, eu acredito que nesses 11 anos já de estrada, já passando por alguns emissões de rádio, TV, trabalhando em jornal impresso, site. Eu acredito que eu estou... A missão que foi dada para mim, por meio de Deus, em primeiro lugar, que eu acredito muito em dom, e depois, pela minha força de vontade em correr atrás de lutar para ser jornalista, eu acredito que ela vem sendo cumprida. Mas ainda falta muito. Eu só cumpri mais ou menos uns 30%. Ainda falta muita coisa nessa estrada da vida, entendeu? Muito bem. 11 anos de repórter, você já passou pela Record TV e hoje, atualmente, está no SBT. Você tem alguma história? Algo que lhe motiva? Por exemplo, você passa por diversos aspectos, diversos campos, diversas cidades, diversas situações. O repórter, ele é uma peça fundamental de um âncora, de um jornalismo. Em repórter, não há tradução de notícias, não há impressão de uma notícia levada ao público. Visto isso, qual é a maior lição, tanto de bem quanto de mal? Aquela lição que lhe traz traz felicidade e traz infelicidade, tristeza, dentro do jornalismo, dentro de uma reportagem, por exemplo. Um lugar que você foi e que isso te marcou. Olha, nesses 11 anos, que eu estou vivendo como repórter, o qual eu tenho muito orgulho, eu gosto muito de rua, muita gente pergunta assim, mas está tudo, você não gosta de redação, você não gosta de uma apresentação de um jornal, por exemplo, como já apresentei, né, em Uberlândia e também em Goiânia. Gosto, a gente gosta de tudo, quando a gente é comunicador, a gente gosta de qualquer coisa. Mas eu amo rua, por quê? Pelo contato que eu tenho com as pessoas. É na rua que a gente recebe o carinho imediato de uma matéria que a gente fez, é na rua que a gente recebe críticas. Eu, por exemplo, sou um ser que eu não gosto só de elogios, eu gosto de ser criticado, porque elogios nem sempre te levam para frente. As críticas, elas te ajudam, elas te melhoram, elas te podam, elas te lapidam. Então, assim, numa reportagem foi o que você disse muito bem. Tem momentos ruins, como, por exemplo, eu, como repórter, eu não gosto de ver desigualdade social. Eu tenho pavor disso. A minha luta, a minha carreira sempre foi baseada com o microfone em mãos, ajudar as pessoas. Eu não gosto de ver pessoas tristes, eu não gosto de, apesar de que todas as minhas matérias sempre têm uma tristeza por trás, porque geralmente são dramas, são pessoas passando fome, são pessoas que são presas, às vezes alguns injustos, outros não, são vítimas de um assalto, do crime, da violência, têm muita tristeza. Mas também tem um lado bom. O lado bom da notícia é quando a gente consegue, como disse para você, por meio da ponte, nós somos uma ponte, um elo entre o reclamado, que reclama, o reclamante e o reclamado. Então, eu acredito que nós temos essa missão muito forte de poder ajudar as pessoas. poder, por meio da notícia, levar algo mais do que só informação. Antes de ontem, por exemplo, só para citar um exemplo, eu fiz uma matéria, um link para o jornal local, de um incêndio num barraco. Nesse barraco moravam 15 pessoas. A avó, os filhos e 10 netos. Aquilo ali nos chocou muito, nos deixou assim para baixo. Eu, quando eu chego numa ocorrência dessa, num local, eu não quero só explorar o porquê o meu editor-chefe está me falando. Olha, notícia, você tem tanto tempo. Não. Ali eu dou o máximo de mim. Ali, às vezes, eu até esqueço, eu sou um repórter, Paulo Vitor Tatozinho. Ali eu sou um ser humano. O ser humano que sofre, o ser humano que lamenta, que tem defeitos e assim vai. E ali, na hora que eu vi aquelas crianças passando dificuldade, que não tinham sequer um iogurte, uma banana para comer, assim que eu terminei o link, eu falei para o meu cinegrafito. Vamos passar nos mercados, vamos fazer uma pequena compra e vamos levar lá. Levar de coração. Porque, graças a Deus, nós temos uma casa boa, um trabalho bom, temos um carro para andar, temos uma vida bem confortável. Essas pessoas não têm. Então, isso me choca muito. Quando eu vou fazer uma matéria, eu vou para a casa meio abalado, eu não sou só aquele profissional que vai na empresa, bate o ponto na entrada, bate o ponto na saída, esquece, o mundo acabou. Ou não, eu vivo a notícia 24 horas. Então, esse é o pouquinho do Tatuzinho. Muito bem, muito bem. Fazendo aqui, aproveitando o seu desejo, porque eu faço uma colocação, por que Tatuzinho? Bem resumido. Tatuzinho surgiu em Goiânia. Quando eu comecei a fazer matéria comunitária para valer realmente, eu não era só jornalista policial, as matérias comunitárias minhas sempre foram usadas. Eu não tinha que ter aquele repórter de ir fazer uma passagem e pronto, acabou. Eu tinha que entrar no buraco, eu tinha que viver a notícia, eu tinha que entrar no mato, eu tinha que desenvolver os meus personagens, as minhas histórias. E ali, um belo dia no programa, chamado Fala Goiás, na Band Goiás, o apresentador fez uma pergunta, uma enquete no WhatsApp para as pessoas de Goiânia. O que vocês acham? A partir de hoje, ele não chama mais o Paulo Vítio, e sim, Tatuzinho bola. Tatuzinho de fuçador, que vai atrás da notícia, e bola porque é gorginho e isso e aquilo outro. E aí, acabou pegando. Hoje em dia, há cerca de quatro anos, o Paulo Vítio é muito pouco conhecido, poucas pessoas conhecem, mas o Tatuzinho sobressaia sobre o Paulo Vítio. Muito bem, muito bem. Muito bom falar com você, Paulo Vítio Gomes dos Santos. Vamos tirar de lado esse nome agora, agora é Tatuzinho, tá? Tatuzinho, muito bom estar falando com você, um bate-papo muito bacana. Você já passou por diversas emissoras, mas a pergunta que eu te faço não é essa. A pergunta que eu te faço é a seguinte, não tem como nós não ressaltarmos, não tem como nós não abordarmos esse assunto tão relevante, ao mesmo tempo tão denso, tão complexo de se falar. Pandemia, coronavírus, desigualdade, mortes, desastres, ruína, tantas coisas, mal. Um ano de pandemia, Litor, mais de 280 mil mortos. Existe uma parcela, talvez muito pequena, ou muito grande, dos informadores da notícia, dos comunicadores, desde rádio, até Jardim Impresso, até apresentadores que modificam essa notícia, as chamadas fake news, poderia ter sido evitado, talvez, algumas notícias que foram retratadas, foram noticiadas de uma forma desigual, desentendida, a sua participação, a sua, a sua parte, o seu contexto de participação dentro do jornalismo, o que você me diz sobre isso? Fake news, hoje, ela cresce a cada dia, ela cresce a cada minuto, a cada instante, e as pessoas estão mais interessadas no que é mentira, no que é verdade. Uma verdade compartilhada várias vezes, ela pode ser até taxada de verdade, uma mentira, pode virar até a verdade, mas a verdade é verdade, mentira é mentira, a pergunta que eu te faço é a seguinte, você acha o porquê e qual seria a solução de retratarmos tantas fake news, principalmente no momento pandêmico que vivemos, você acha que existe uma partícula de participação dessas fake news, nas mortes, pandemia, enfim, tudo isso? Olha, eu vou te contar por experiência própria que a gente já vem tendo essa questão de fake news desde as últimas eleições para presidente, para governador, deputados e assim vai. A fake news ela cresce da maneira que as redes sociais vão avançando nos lares das famílias, seja no Brasil ou pelo mundo afora. Hoje em dia as pessoas consomem notícias muito rápido, muito fácil. hoje em dia, por exemplo, qualquer um tem um WhatsApp, a avózinha, o tiozinho e geralmente as pessoas confiam muito naquilo que elas leem, que elas veem de primeira mão, de primeira vista. Mas só que em contrapartida a isso, você vai saber, você também vai entender e vai até me compreender, nunca se houve tanta credibilidade, tanta confiança como no jornalismo convencional. Como, por exemplo, acreditar numa televisão, acreditar num rádio, acreditar num jornal impresso de qualidade, acreditar num site de confiança. As pessoas, para se resguardarem das notícias negativas, das notícias alarmantes, das notícias falsas, elas têm cada vez mais procurado esses meios de comunicação sérios. Por exemplo, eu falo por televisão. Eu nunca vi pessoas consumirem tanta televisão aberta no Brasil como agora nesse período de pandemia, nesse período direto, novo coronavírus, da Covid-19. As pessoas têm procurado mais essas informações. Lógico, e as pessoas têm tomado conta, elas têm procurado entender de que a fake news já está por aí. A fake news não é só escrita, falada, televisionada ou vice-versa. A fake news é o famoso falar que você fala uma coisa, chega ali e aumenta, chega ali e aumenta e assim vai. É a famosa boca a boca. Então, eu acredito que a fake news existem, vão sempre existir, não há como parar por aí. Hoje em dia, a rede social tomou conta do mundo, todo mundo hoje em dia, você mesmo, eu faço isso quando eu saio de casa. Eu sempre vou nos portais de notícias sérios, eu acesso o principal portal de notícias do DF, aí já vou lá para uma Folha de São Paulo da vida, já procuro ler um Estadão da vida, um Globo, jornais sérios. E isso, esse NN, veículos de imprensa sérios. E assim, as pessoas, elas têm isso na mão. Se nós, seres humanos, eu incluo isso, não isso, esqueço o jornalista de lado, se nós procurássemos usar a internet, as redes sociais, como uma coisa séria, e não ficar só no WhatsApp, naquelas conversinhas, perdão, uma palavra à toa, que não vai agregar nenhum valor, que não vai nos acrescentar em nada na vida, nós seríamos seres humanos melhores, e a gente saberia sobressair sobre essa pandemia que vem assolando todo mundo, é tanta coisa negativa, mas parece que as fake news, elas vêm para assolar ainda mais, vêm para detonar ainda mais. Hoje em dia, tudo que se fala, se eu estou falando assim agora, daqui a pouco pode virar uma repercussão na internet, qualquer fala hoje em dia, se você dá uma gaguejada, já vira algo negativo contra você, então isso sim, mas eu acredito muito, tem que dizer, existe, existe, mas as pessoas ainda confiam nos veículos de comunicação sério no Brasil. Muito bem, muito bem, eu queria te fazer uma pergunta, algo relacionado à sua vida particular, não foi fácil chegar até onde você chegou até hoje, é uma pessoa de certa forma conhecida, conhecida por diversas pessoas, está na televisão todos os dias, não importa a emissora, seja a Record, a SBT, enfim, todos estão assistindo, de certa forma, querendo ou não, vai se tornar uma pessoa conhecida e isso vai gerar coisas boas e vai gerar também coisas ruins. Quando você era menino, como foi a sua vida na infância em relação à sua profissão, à ajuda que você teve? Teve pais presentes que lhe ajudou já na construção deste sonho em fazer uma faculdade, em chegar até onde você chegou, como é o menino lá de Ipameri, 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 que é isso? Em Goiânia? Ipameri, Ipameri, como é o menino na sala de aula, voltando lá atrás agora, como é o menino Paulo Vítor, aquele menino um franzinho que ninguém dava nada e que já sonhava em chegar à televisão? Como você tem algo assim, vamos, você pode ser bem objetivo, bem preciso, como foi chegar até aqui? Eu sei que teve autos, teve levantes, teve acusações, teve muitas pessoas para te desmotivar, mas teve pessoas que também te motivou a chegar até aqui. Eu te faço essa pergunta porque de certa forma jovens e adolescentes vão nos assistir e essas pessoas precisam ser motivadas e eu tenho dentro de mim algo, eu acho que isso é bom, tudo que eu faço eu tento envolver todas as classes, desde jovem a criança, idoso, tudo, e de certa forma vai ter algo interessante e relevante que vai chamar a atenção dos jovens e adolescentes que estão na sala de aula hoje está ausente do ensino, escolas fechadas, mas sempre aquela motivação de ser alguém na vida, alguém, quando eu digo alguém, alguém profissionalmente, jornalista, advogado, juiz, empresário, que seja o que for querer ser. Conta para mim sobre esse jovem, esse jovem do passado. Olha, o Paulo Vitor, que até então não era Tatuzinho, Tatuzinho só surgiu em 2015, ele sempre foi um menino sonhador, um menino que sempre acreditou nos seus sonhos, nas suas vontades, nos seus desejos, e desde os cinco anos de idade, meus avós, eu morava com os meus avós no interior, na Ipameri, uma casinha bem simples que a gente chamava de Itapera. Foi criado pelos meus avós, porque minha mãe havia falecido, ela faleceu, tinha um ano de idade, meu pai casou novamente, foi trocar a vida dele, e eu segui minha vida com os meus avós, e sempre querendo ser jornalista. Aos cinco anos, até eu brinco, eu imitava o Gugu, eu apresentava de brincadeira, o passo ou repassa, viva a noite, entrevistava meus avós, e minha avó nunca esquece uma frase, ela já hoje não está aqui mais, dona Cantioni, ela dizia, vovó vai morrer, mas você vai ser um grande jornalista, eu sinto isso. E aí foi uma frase que me marcou muito, eu sempre fui um cara muito dedicado na escola, e na escola, nas cadeiras, na sala de aula, eu sempre imitava jornalistas, eu sempre imitava aqueles apresentadores de programas policiais, José Datelo, Luiz da Pena, Ney Gonçalves Dias, Gil Gomes, sempre narrando, contando histórias, e aquele sempre foi minha paixão. As pessoas, muitas vezes, me chamavam de louco, você é louco, de onde que o menino aqui do interior, de Pameri, cidade pequenininha, da roça, vai conseguir chegar lá. Eu falava, eu acredito nos meus sonhos, sei que um dia eu vou chegar. Estudei muito, meu primeiro sonho a ser realizado foi, eu passei num teste de repórter prudido, uma rádio comunitária da minha cidade, que era apresentar horóscopo, falar de popocas, de novelas, e chamar algumas músicas, muito pouco, e dar algumas notícias, e ali começou a minha história. A minha história tem uma base desse sonho de acreditar em você, em você, só você pode acreditar, ninguém mais, nem seu pai, nem sua mãe, você que tem que acreditar. Eu fui chamado para ser repórter de uma rádio comercial, Rádio Fênix, fiz repórter policial, eu lia os B.O.s da PM, que eram muito poucos, que eram ladrão de galinha na estrada pequena, que eram usuários de droga para eles com uma buchinha de maconha, eram essas coisas. E como eu andava para transmitir essas notícias na rádio, era de uma bicicleta, bicicleta, nunca esqueço, 18 marchas, uma monarca, eu andava com um radinho, andava com um celular Motorola, que naquela época era de 1990 e pouco, 98, 99, eu estava indo para o ensino médio, e ali começou a minha história. E de lá, fui correndo atrás até chegar na faculdade e batalhar. Então, assim, eu acredito, hoje eu olho para trás, eu vejo o Paulo Vitor, falei, gente, valeu a pena acreditar em mim, valeu a pena lutar, hoje eu me sinto um cara realizado, como eu disse, apenas 30%, ainda falta o restante, mas eu me sinto um cara realizado. Muito bom. Vitor, Tatuzinho, muito bom a sua colocação em relação aos seus pais, sua mãe, eu também sofri com esta ausência, tanto materno quanto paterno, eu não tenho pai nem mãe hoje vivo também, também tem uma história muito parecida com a sua, um pouco mais triste. Eu queria te fazer, dentro desta mesma pergunta, embasar uma colocação para nós finalizar, finalizar esta pergunta. Como é? Como é? Como é crescer, viver? Como é se tornar quem você se tornou? Como é deficiência de pai e de mãe? Eu diria, deficiência de construção de caráter, sempre um pai presente, uma mãe presente. Você sente falta de um pai, de uma mãe? Posso ser até, sou até meio que clichê a minha pergunta, mas eu te faço a mesma pergunta porque já fizeram isso para mim, essa pergunta, sabendo que eu não tinha pai e não tinha mãe. Olha, até eu fiquei meio sem palavras, porque quando a minha mãe morreu, como disse o grato pelos meus avós, não tive a presença de uma figura paterna me acompanhando, me ajudando nos meus sonhos e hoje, eu fiz 35 anos de idade recentemente, eu olho para trás e muitas pessoas falam você podia ter tido um desvio, um desvio de conduta, de caráter, mas eu acredito que caráter ou você tem ou você não tem, você não adquire depois de pé, você nasce com o caráter, né? E eu tinha tudo para talvez entrar no mundo errado, entrar numa situação difícil, como eu já presentei muitos parentes meus, hoje não, eu sempre acreditei num sonho, sempre acreditei que eu era capaz, hoje, por exemplo, não tem minha mãe, não tem meus avós que me criaram, minha relação com meu pai, ela se fortaleceu, porque ele era uma das pessoas que não acreditava que eu seria jornalista, não acreditava, se emocionou um dia que me viu ao vivo entrando nos Atenas, para o Brasil inteiro, de Goiânia, ali ele acreditou, é, o meu filho realizou o sonho dele, e eu como sou um ser humano que eu não carrego mágoa, não carrego tristeza, não tenho raiva de nada na minha vida, entendeu? Nada. Hoje eu tenho uma relação maravilhosa com ele, somos assim, apaixonados um pouco, é um amor de paz gigantesco, e na vida é assim, a vida a gente não pode ter mágoa, não pode ter rancor, não pode ter tristeza, porque quando a gente tem esses sentimentos, eles fazem a gente regredir e não ir para frente, então eu agradeço muito tudo que eu sou, mas eu agradeço pessoas que passaram na minha vida e que falaram, não desista, se precisar de mim, eu estou aqui, não desista, e foram N pessoas, por onde eu passei, por onde eu passei nessa minha vida, na minha carreira, eu deixei mães, pais, irmãos, eu deixei parentes, deixei amigos, deixei um legado, um legado de coisas boas, um legado que eu quero levar até mesmo depois da minha morte. História bonita, história bonita, e eu te desejo, desde já, muito sucesso, você merece, não te conheço pessoalmente, não te conheço pessoalmente, mas, pelas suas palavras, por essa entrevista que faço, eu percebo que você tem uma pessoa, uma pessoa de caráter, caráter construtivo, caráter de homem, sincero, verdadeiro, parabéns. Vitor, duas perguntas para nós encerrarmos o nosso bate-papo, não vai ficar só nesta entrevista, nós vamos falar de várias coisas, em breve, em breve, e eu espero ser ao vivo, presencialmente, um de frente para o outro, fazendo realmente o frente a frente, logo que passar essa pandemia, pela última pergunta que eu faço para você, há algum tempo atrás, você, o que eu disse, eu fiz a colocação, de que uma pessoa que se torna conhecida, tem coisas que vai a beneficiar, tem coisas que não vai trazer, de certa forma, um benefício, por exemplo, aconteceu alguma coisa ali no trânsito na sua vida e isso repercutiu, saiu na televisão, de que você foi flagrado, eu não vou fazer colocações subjetivas aqui, mas, a princípio, a pergunta é, se envolver em tudo isso, ter esta vida, esta vida, vamos dizer assim, vamos usar aqui uma palavra, essa palavra eu acho muito forte, fama, ter fama, ter fama hoje, como é ser uma pessoa famosa? Porque, se você passar numa cidade, num bairro, as pessoas que são plugadas, tecnológicas, que vivem nas redes sociais, elas vão apontar para você e vão dizer, olha, aquele é repórter, já está emissora, aquele fez isso, isso, exercícios, então, como é viver, como é ter essa vida de fama? Como é ser famoso, de certa forma, através de uma televisão, agora saindo de cena, deste ator, que é repórter, entrando em cena como ser humano? Isso é ruim, é difícil? Olha, você tocou num assunto que muita gente vai achar eu doido o que eu vou falar, ah, mas não deveria fazer essa pergunta para ele, mas o que aconteceu comigo em 2018, dia 23 de setembro, eu nunca esqueço dessa data, que eu considero a data do renascimento, data do renovo, que trouxe muitas coisas novas na minha vida e necessárias, seja um acidente, eu provoquei um acidente, na verdade, nem tive, eu provoquei, eu fui o autor, de uma história ruim, eu dirigi embriagado nesse dia, eram dois anos de comemoração de Brasília, dois anos de Record TV Brasília, de repórter principal do Balanço Geral, de sucesso, e aí um belo dia, na madrugada, 12 e meia da manhã, eu pego em caminho inverso, dirijo bêbado, passo por uma blitz, nessa blitz, meu carro passa na cama de faquir, eu capoto o carro, bato em quatro veículos estacionados, quase que atropelo pessoas, mato, capoto meu veículo três vezes, fica acidentado, preso a ferragens, sou socorrido para o hospital, ali fui preso por embriaguez ao volante, que é crime de trânsito, e por ser público também, eu deveria ser preso ainda mais, porque, né, cabe errado, como qualquer pessoa erra, fui para a delegacia, fiquei 12 horas preso, paguei uma fiança, saí, perdi um emprego na Record, por conta do acidente, foi uma das fases mais difíceis da minha vida, tive um prejuízo de quase 150 mil reais ali na hora por conta das batidas, não foi fácil, não foi difícil, não foi fácil enfrentar tudo isso, foi ali que eu descobri que eu era uma pessoa conhecida, até então achava que não, virei notícia negativa em Brasília e no Brasil, em todos os portais de notícias, fofocas, sites, teve uma reflexão muito grande, reflexão negativa, e ali eu fui entender de que eu era uma pessoa conhecida e uma semana antes de provocar o acidente, eu sempre fui um repórter muito imbativo com pessoas que dirigem embriagadas, pessoas que provocam um acidente de trânsito, como que o repórter que dá notícia sobre aquele assunto, ele provoca, ele vira notícia. Ali eu fui entender de que eu sou um ser humano, de que eu cometi na minha vida pessoal, mas que o repórter Tatuzinho, ele felizmente, não infelizmente, ele anda junto com o Paulo Vitor da vida pessoal. Não há como, às vezes, separar esses dois. As pessoas que me verem na rua, seja em Goiás, em Minas, por onde eu passei, em Brasília, ou no Brasil, hoje em dia, pelo primeiro impacto, elas vão enxergar não o Paulo Vitor, filho do Gabriel e da Dona Maria, mas vão enxergar o Tatuzinho da emissora que ele trabalha. então eu aprendi de que essa é a minha responsabilidade, essa é a minha missão. E ali eu fui entender de quem realmente era conhecido e de que, não que a vida da gente seja diferente dos outros, mas que eu, por exemplo, parei para pensar, eu devo uma responsabilidade às pessoas, eu devo um respeito a quem me acompanha há muitos anos. muito bem, muito bem, eu acho que, eu acho que faz parte da vida do ser humano, eu acho que faz parte da vida de todas as pessoas que vivem, muito bem, eu acho, eu acho fantástico, fantástico a sua, sua posição, o seu testemunho em relação a esse, esse fato que aconteceu, eu estive ciente, investiguei um pouco e tomei conhecimento de tudo isso que você falou. Eu fiz essa pergunta porque tem muitas pessoas que tem aquela ideia na cabeça de que apenas, sim, a pessoa, a pessoa, ela tem que ser exemplo, né, como você mesmo fez a conotação, um repórter que tanto combate acidentes, embriaguez, como é que ele se torna a matéria-prima de tudo isso, como é que ele se torna de uma hora para a outra o ator desta cena. E eu acho que, assim, foi muito difícil, de certa forma eu também já faço colocações que você aprendeu muito com tudo isso que você viveu. a vida, ela é uma escola que nos ensina cada dia uma lição nova, uma matéria nova. Muito bom falar com você. Você estava falando sobre Brasília e eu ia fazer a última pergunta, agora eu já vou fazer a penúltima de novo. Acendeu-me uma luz. Você está localizado, centralizado em Distrito Federal, a capital do Brasil, vamos dizer assim, onde tudo acontece, onde homens bons, homens ruins estão centralizados, onde se toma a decisão do futuro, do passado e do presente de um país. A pergunta que eu te faço é a seguinte, eu volto à pandemia, eu volto ao cenário existente, tão triste que nos insiste, insiste em ficar, ele não quer ir embora esta doença tão desastrosa, eu digo que estamos vivendo um pandemônio, né? Jô, Paulo Vítor Gomes, meu amigo Tatuzinho, o que é que você tem para me dizer sua avaliação como repórter, como profissional, de tudo que vivemos hoje no país, de toda esta história que adentrou para a história realmente, de tudo que vivemos agora, adentrou para a história. Por exemplo, o Brasil é exemplo de vacinação há 40 anos pelo SUS internacionalmente e vemos atitudes ilícitas, talvez, contraditórias ao que diz a ciência, a tecnologia, a saúde, tantas pessoas mortas, em sua opinião esse contexto poderia ter um ângulo diferente, uma paisagem indiferente, poderia ser menos mortes, poderia ser evitado algo, o que você acha como sua visão agora, como profissional, me diga, o que você espera do país no futuro, não há de se esperar muita coisa boa, o país a cada dia que passa ele só piora, o gás de cozinha é 90 reais, enfim, tem esses absurdos acontecendo, eu vou deixar para você, eu passo a bola, me diga, para nós fechar aqui, não tem como, não tem como eu não te perguntar isso, você está centralizado no Distrito Federal, é um repórter, está todo dia, o dia todo com a notícia, não sei se eu fui claro, sim, sim, olha, eu acho, acho não, porque quem acha não tem certeza, eu acredito que, que a gente está muito aquém do que era para ser, para sermos um país tão bonito, país tão rico, tantas riquezas, né, naturais, riquezas de gente, e assim vai, vai para a gente estar bem avançado, a gente hoje, por exemplo, você citou muito bem, somos um país exemplo na imunização de pessoas, de vacinação, mas só que nessa pandemia nos ensinou que a gente precisa melhorar muito, a gente precisa mudar muito muito, e isso se deve a o que? A política, a política de levar melhorias das pessoas, a política de trazer melhorias das pessoas, hoje, por exemplo, a gente está, somos apenas 4% da população vacinada, 4%, isso é muito pouco, temos um país vizinho nosso, que é o Chile, que é o país com melhor IDH da América do Sul, que está com a vacinação aceleradíssima, ou seja, um país tão rico vacinando pouco, aí eu vi, por exemplo, essa semana a declaração do, opa, perdão, a declaração do ministro das Relações Exteriores, falando que o Brasil já está apto para, em breve, poder liberar vacinas, doses da vacina para o Paraguai, aí fico pensando, se nós nem vacinamos nós ainda direito, nem a nossa, 50% da população, a gente ainda está pensando em ajudar os vizinhos, lógico que como Estado a gente tem que ajudar quem faz fronteira com a gente, ajudar os Estados, e assim por diante, mas a gente precisa ainda melhorar muito, principalmente para lidar com a pandemia, a gente vê hoje, de um lado, a política, exagerada, por alguns políticos que só pensam na reeleição ou na eleição em 2022, a gente vê de outro lado pessoas baseadas no que a ciência diz, no que os sanitaristas dizem sobre a questão de se autopreservar, sobre a questão do isolamento social, a questão do distanciamento, a questão de usar máscara, gel, os cuidados possíveis para prevenir a doença, mas a gente vê que o Brasil ainda precisa aprender muito, como você disse, isso vai ficar para a história, como ficou lá atrás a gripe espanhola, como ficou outros tipos de doenças, mas só que, a gente, mais uma vez eu falo, como existe a notícia séria, existe a fake news, existem também os cientistas que rapidamente desenvolveram a vacina e foram muitas vacinas no mundo todo para combater a Covid-19, existem também aqueles negacionistas, existem aqueles que falham em verdade, aqueles que não acreditam, aqueles que defendem uma forma natural de prevenir a doença e assim por diante. Eu acredito que nós precisamos aprender, não evoluímos com essa doença, a pandemia, infelizmente, apesar de termos chegando aí com os números de quase 285 mil mortes, acredito, que já tem 280 e poucas, eu estava vendo os últimos dados agora, a gente precisa muito o que aprender e acredito que isso vai ser um aprendizado em nossas vidas, sejamos políticos, cidadãos civis e assim por diante, a gente tem que aprender, não aprendemos ainda com essa pandemia, acredito eu. muito pertinente sua colocação, Paulo Tatuzinho, muito boa sua colocação e realmente não evoluímos, eu acredito que ao contrário disso, Brasil, brasileiros, regredimos muito, e muito. A cada dia que passa, a tecnologia, ela tenta nos colocar em um campo silencioso que não conhecemos, as pessoas têm esse pensamento ilusório de que a própria tecnologia ela está nos empurrando para frente, ao contrário, ela está nos regredindo, as pessoas aprenderam a fazer live, as pessoas aprenderam a fazer tantas coisas, mas elas desaprenderam a amar, a perdoar, a cultivar o bem no seu dia a dia. Então, muito pertinente sua colocação, e embalando aí, pegando carona com sua colocação, eu falo, eu concluo que realmente nós estamos muito cru, a população hoje, eu acho que o planeta está muito insensível, precisa existir uma sensibilidade no momento que vivemos, eu acho que falta empatia também, falta empatia de um com o próximo, de um próximo das pessoas entre si, essa comunidade chamada Brasil, essa comunidade chamada sociedade, e começando por escolas, essa regressão, a Fundação Getúlio Vargas, ela fez uma pesquisa de que essa deficiência que estamos passando, os alunos de escolas públicas, particulares, privadas, estaduais, municipais, um ano sem escola, a educação é o que me chama atenção, a educação, porque Nelson Mandela diz que a educação ela seria capaz de mudar um país, mudar o mundo, Nelson Mandela é um homem fantástico, e eu acho que assim, o que me chama atenção é a educação, um ano sem escola, e a Fundação Getúlio Vargas, ela trouxe a nós um dado muito preciso, de que esse um ano de deficiência vai trazendo retrocesso nas escolas de três a quatro anos de ensino, então eu fico muito preocupado, me preocupo muito com o futuro, me preocupo com os futuros advogados, os futuros repórteres, que estão aí a sorte, jogados a sorte, e vão ser o que Deus quiser, e se eles não lutar, não estudar, talvez eles não vão ser nada, né, triste, lamentável, mas esperamos dias, uma esperança que nos une, esperamos dias melhores, vamos acreditar, crer, para encerrar o nosso bate-papo, muito obrigado, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua cordialidade, muito obrigado também pela sua recepção calorosa, em nos receber, de certa forma, na sua casa, no seu onde você está, não vai ficar só nesta, vai ter mais e mais satisfação de estar te conhecendo, precisamos nos conhecer pessoalmente, talvez, ser amigo de trabalho, quem sabe, muito prazer, tá, para terminar aqui, a minha colocação, o nosso bate-papo, eu faço uma pergunta para todo mundo, e eu concluo essa, nós teríamos aqui diversos assuntos a serem abordados, né, saúde, educação, política, jornalismo, enfim, diversas, diversas esferas, poderíamos bater um papo aqui bacana, mas, para não prolongar e não ter mais, uma palavra, um palavrão, de dez letras, felicidade, felicidade, o que é felicidade para a Tatozinha, o que é felicidade para Paulo Vitor Gomes, filho de Maria e filho de Gabriel? Bom, felicidade para mim, ela, você disse aí, né, dez palavras, felicidade para mim tem duas vertentes, primeiro, felicidade é um estado de estar bem consigo mesmo, eu preciso estar bem comigo mesmo, me amar primeiro, gostar de mim primeiro, estar satisfeito comigo primeiro, para, depois, eu pôr isso para fora, e transmitir para a pessoa que está do meu lado, e quando eu estou bem consigo mesmo, eu quero ver que a pessoa que está do meu lado fique bem também e que seja feliz, então, para mim, essas são as duas vertentes, primeiro, estar bem consigo mesmo e depois, como disse você, eu tenho um sentimento de empatia, se pôr no lugar do próximo, ter misericórdia, compaixão, saber se compadecer do próximo, então, para mim, essa é a questão de felicidade. Muito bom, muito bom, muito obrigado, Tatozinho, muito obrigado, Paulo Vitor, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumina, e que Deus nos livre dessas tão terríveis, dessas tão terríveis indiferenças humanas, indiferenças entre seres humanos, entre irmãos, e deveria ser tudo diferente. Muito obrigado. Obrigado a você pelo carinho, obrigado pela atenção, e por precisar, estamos sempre aqui em Brasília, tá bom? Um abraço para vocês. Valeu, obrigado. Esse foi mais um quadro Frente a Frente, obrigado pela sua companhia, até a próxima, em Té! E aí Té! Obrigado.